Tô streamando na Twitch lá, se quiser ver. Qual que é? Tô streamando na Twitch. Oi? O do Frank Left tá streamando aí no Discord. Mas eu falo da sua Twitch, menor. É barrofmaru. É, eu tenho notado que eles estão fazendo uns mapas de Black Forest muito abertos agora. Aí é por isso que não dá, não tem mais dado muito certo esse negócio de se fechar aí pra castelo. Eu tô preferindo atacar. Na Feudal, mano. A não ser que seja um mapa muito bom de fechar. Cara, ele tá fechado aqui já, ó. Um, um, um. Show! Valeu, parceiro. Um, 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 um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um. Só achei dois lugares pra fechar. Tem aqui, ó. Um, um, um... Eu tenho o Yamamoto também, mas o menino aí é complicado, ele não quer aprender a jogar. Eu tenho um bom coração, mas eu tenho um monge que ganha a jogar. Tão bom que agora eu consegui ganhar o jogo. Eu tenho um bom coração, mas eu vou pensar também nisso. Deixar o que eu faço. Deixar o que eu tenho a jogar em cima agora. Você e o que eu tenho agora? Deixar-se. É o Luz do Variantil, mas não chega agora. Amrmindo Amrmindo Time Time Timo 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 No difícil AmorMindu Kimo e Sosoyo Teter AmorMindu tá aberto aqui eu passei por aí eu passei, ele tem que ser passivo Vá! Vá! Zahir! Vá! 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 Cadê a outra ovelha? Eu acho que eu perdi as outras ovelhas, velho. Que merda, eu já comi essa porra, não sei. Ah, vou UFC, vocês moraram aí tudo já, né? Não teve problema. Já que ninguém teve problemas, eu vou UFC. Frank, você morou aqui, Frank? Sim. Tava aberto aí quando eu passei, né? Já está faltando um buraquinho aqui, dá uma olhada lá. Tem certeza? Eu passei meu cavalo por lá, é de a pouco. É, eu vi. Meu cavalo passou por dentro dele, está lá na base dos caras. É, eu vi. És erano, eu vi. É, 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 eu vi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Timo. Tchau. 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 tchau por isso temo bateria temo des teimos eu vou vou eu vou me ver eu estou vocês estão rs 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 6 Fazer uma ação de banhete, normal Que amor Vamos rever aquela partida do suco Pra ver se o cara não ganha um recurso Eu não aguento mais tudo mesmo Eu não aguento mais tudo mesmo E aí, tá ligando a motosserra aí? Tá ligando a motosserra aí Boa 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 E aí 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 Amor Mendoa Maricachal Urhach Ele usa o que? Ele usa burro Para passar Amor Mendoa Ele não caiu em curso Do nada ele passa bem Eu já não sei Eu sabia que foi o replay Ele era qual civilização mesmo? Ele estava de 5 Eu vou ver de novo Mas eu até acertei O que é isso? Ele está ficando Em Maricachal Então Ele não caiu no 5 Bem,lam e... Ele não caiu na mão Amor Mendoa Tem que virar Tem que virar Tem que virar Innsa Tem que virar Amor Mendoa Amor Mendoa Ué, não acredito. Não, eu tinha clicado a tecnologia e não deu certo. Eu já tenho um godai pra quase full upgrade. Rapaz, eu fiz uma decisão muito ruim, velho. Esses elefantes são muito caros, velho. São caro pra caralho, esses de peças. São demais, velho. Eu achei que dá, mas tá dando. Vocês querem atacar agora que a gente tá, a gente já tá imperial, eles não. Falta o Franklin ainda, né? Mas, tipo assim. Tô clicado, tô clicado. Vamos lá? Aqui, a gente derruba isso aqui e vai. Tem uma copa só, hein? Ó, o cara acabou de passar pra imperial sem nada suspeito. Vou tacar aqui então, ó. Pode ser? Pode. Os cara tão imperial ainda, a gente não faz medo não. Vamos. Será que era? Ai, que porra. Ele foi pra imperial sem 22 aldeão. Só que ele recebeu comida pra passar. Tô vendo mais mina de perna, não. Vai receber um pouco. Seus he un prazer, não pode unreal. Amor Assistir, Oco, Um 12 consegue. Um 12aa, pessoal, 17iبل. Um 12,1 gets 2 ombira das segu Frogas e 1944, Vamos lá, né? Era um replay que tava bugado Ah, os caras tão fechados aqui Não, não A passagem era, a passagem era 99 E recuperava o imposto passado A gente teve um ano passado Ah, tá? Ah, tá? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí precisaram vai aqui vai levar um dia para ele matar essa não viu E aí Olha o bocadinho A gente tem que ela tira isso Eita, olha o cara fez parque ali ó Tô ligado Eita, olha o cara fez parque ali ó Eita, olha o cara fez parque ali ó Oh, oh Ah, quando junta desse aí meu amigo Eita, olha o cara fez parque ali ó E os capinha preta aí também são roubados viu meu filho Escolando junta Eita 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 E Latino Eita o que é isso? eu estou fazendo isso por favor, isso não tem que fazer isso eu estou fazendo isso naa, skinner Beleza Foi o azul É, eu não vou nem fazer mercado então Show É, ele teve que vir aqui ajudar Eles tiveram que concentrar aqui Senão eles iam morrer Porque a gente juntou nós dois aqui Aí ficou mais fácil ir pra aqui desse lado Ah, finalmente uma vitória Nem me lembrava mais como era isso Ah, 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 ah